Neste momento, passa a palavra ao vereador Everaldo para defender o seu requerimento 013-2018. Saúdo ao presidente, a todos os companheiros, a todo o público aqui que nos assiste nesta tarde, trazendo aqui este requerimento ao senhor Birajar Araripe Andrade, presidente desta casa, requerimento número 013-2018, Everaldo Souza do Nascimento, vereador com assento nesta casa legislativa municipal, considerando que uma das principais funções do vereador é prezar pelo bem-estar dos moradores do seu município, considero que, tendo em vista os altos índices de gravidez na adolescência em nosso município, e é importante reduzir este número. Considerando que este vereador está preocupado com o alto número de adolescentes grávidas no município, é que eu requeiro. E eu faço este requerimento, amados, primeiro solicitando aqui um psicólogo, porque nós sabemos que um psicólogo, quando ele vai conversar, e principalmente com um adolescente, é de suma importância que ele vai mostrar como funciona, ele vai mostrar aos adolescentes como funciona o seu cérebro saindo da infância, adolescente e juventude. É disso uma importância. Também, queridos, é de suma importância a gente trazer também uma enfermeira. Por quê? Porque ela vai mostrar as dificuldades que tem um adolescente para gerar um filho. Nós sabemos que ela não tem ainda os seus músculos, não é formado para a gravidez, ela ainda não tem essa formação. Então, vai se fazer ciente o risco que ela corre antes e depois. Porque nós sabemos que muitos adolescentes têm falecido, têm tido parto, muitos complicados. Por quê? Porque exatamente seu corpo não é formado. E isso é preciso mostrar também, assim também, como a assistente social, para mostrar como é importante, sabendo desses dois temas que nós falamos, a gente fechar com algo especial para eles, mostrando que no futuro eles podem ter um futuro promissor. Por quê? Porque eles começaram agora. Porque, olha, queridos, eu quero trazer isso aqui. Vocês sabem que eu fiquei muito preocupado. E é preciso, e eu creio, que com palestras, que com conversa, com a gente falando com eles, pode ter certeza, a gente faz isso espiritualmente na igreja. Tem sido uma bênção, tem sido, eu estou falando algo que a gente traz no nosso dia a dia e tem dado certo. E eu não tenho dúvida que, assim também, no nosso município, em todas as escolas, isso é em todas as escolas, a gente tira um dia só para falar dessas palestras e, com certeza, a gente vai ser muito bem sucedido e quem vai ganhar é a população de Trindade e a gente que vê as coisas acontecendo. Então, queridos, esse é o meu requerimento. Vossa Excelência, o senhor está totalmente de parabéns com esse pensamento, desse requerimento. Eu também, como ex-conselheiro tutelar, meu colega também, Maurício, a gente percebe que é um pensamento de total importância para os nossos jovens. E, diante disso, meu colega vereador, eu até disse ao senhor que pode contar comigo, que eu estou à disposição do senhor. Agora, seria bom também que Vossa Excelência pedisse também o apoio ao vice-prefeito da cidade, porque o senhor tem que entender que não é só nas escolas. Nós temos aqui um alvo muito grande que se chama a Tertulha da Mundial, que o vice-prefeito passa a semana todinha alarmando dentro de uma rádio que vai ter essa tertulha, aonde todos os jovens da nossa cidade vão lá. Se o senhor disser, Júnior de Sena, agora terminou a tertulha meia-noite, vamos ver como é que está a bagaceira? O senhor vai ver um monte de criança, tudo caído no chão bêbada, tudo drogada, a bagaceira maior do mundo. Então, quem compartilha muito com essa situação na nossa cidade é o vice-prefeito. E, se o senhor puder, chame ele também, Vossa Excelência, para conversar com ele, porque a partir do momento que eu chamo uma pessoa para usar alguma coisa, vamos ali, vamos ali. Eu sei que eu não estou obrigando ninguém a fazer, mas só em estar lá naquela mesa, lá, infelizmente o cidadão vai fazer coisas que não realmente, que não deve. Então, eu peço a Vossa Excelência que converse também com o vice-prefeito, para lhe ajudar nesse pensamento, porque não adianta nada Vossa Excelência passar o dia todo indo em escola, fazendo um trabalho desse, se quando for na outra semana o vice-prefeito está numa rádio convidando, gente, hoje é a tertulha da Mundial, vamos lá, vamos lá. Não adianta, né? Então, eu quero deixar aqui para Vossa Excelência essa colocação. Sim, não. Fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador Veraldo. Dizer que está de parabéns, né? Organizar essa equipe para ter essa palestra e que ela se estenda, principalmente na zona rural. A problemática dita aqui por vereador Juntzena, o vereador Freire uma vez entrou com requerimento aqui, louvável, que as festas, meio de rua e até em outras situações, ela tem de ser organizada para o poder público. E nós temos uma total desorganização, uma desorganização total, porque eu sou músico, já fiz muito isso aí e lugar pequeno e coisa e tal, mas a partir do momento que se criar uma regra, né, que a polícia militar diga assim, eu posso comparecer naquele local, que o Porto Bombeiro também se fique de plantão ali em qualquer situação, aí o cidadão tem a sua cobertura. Se está acontecendo essas festas, é porque ela tem uma cobertura da polícia e outros. Quanto à questão das restrições, né, cabe a cada um. Então, a parte que o vereador está fazendo, ela é louvável, que é a situação de educação, estender para a zona rural, fazer sua parte, também fico à disposição, né, e pode enriquecer mais ainda, tem muitos oradores aqui bons para a questão de criança, doutor Zé Barbosa, que já fez várias palestras para as crianças e adolescentes do nosso município, ele tem tema exclusivo para essas situações. E o requerimento está de parabéns, tem meu apoio. Primeiramente, obrigado pela parte, vereador. Realmente é importante esse requerimento, como também as outras questões das quais os vereadores também relataram. Maurício Júnior, em relação, quando ele cita, porque o vice-prefeito realiza festas e que convida, não vejo cabimento nenhum em relação a esse requerimento. Por quê? Porque nem só ele faz festa, como também todas as pessoas fazem festas na cidade e na região como um todo. É uma questão particular, não tem nada a ver. Agora, a questão de proibir, como disse o vereador Maurício, quem tem o poder da fiscalização, para que possa, no caso de menores, que não podem frequentar tais locais, não só festas, mas como também bares e outras localidades, que também não é pertinente para pessoas com menores de idade. Então, não tem nenhum cabimento em relação a que um ou outro esteja fazendo convite para a festa, porque isso é uma questão particular. Então, não cabe nenhum sentido no requerimento de vossa excelência. Até porque, como disse, só vai quem quer. Então, é convite, ninguém está obrigando ninguém para ir. Na questão da fiscalização, os órgãos competentes têm que fazer, claro, a fiscalização pertinente. Muito obrigada. Vereador. Vereador, a princípio, eu quero parabenizar aqui a vossa excelência pelo requerimento, pelo assunto, que é um assunto muito palpitante, e repassar aqui para todos os vereadores uma experiência que eu tive quando eu fui delegado titular aqui da regional em Araripina, e respondia cumulativamente pela delegacia municipal de Trindade. Era sabido que, naquelas oportunidades, existiam muitas serestas que eram feitas durante a noite em vias públicas. Então, quando terminava as serestas, muitos vândalos saíam dali alcoolizados e passavam a quebrar lixeira, às vezes danificar veículos, praticar vandalismo, quebrar portas de colégio, assim por diante. Então, o que foi que nós decidimos aqui, em comum acordo com o prefeito, com o juiz e com o Ministério Público? Nós nos reunimos e o delegado municipal. Nós nos reunimos e ficou estabelecido o seguinte. Primeiro, para você fazer uma festa em via pública, você tem que ter autorização da prefeitura, porque hoje está uma verdadeira esculambação. O cara vai fazer um batizado e interdita uma rua. Observe, muitas vezes você vai andando por aí na cidade e a rua está interditada. O que é? Um batizado e fulano e tal. Bota as mesas no meio da rua e acabou. Você teria que ter autorização da prefeitura. Para poder fazer, você pagava uma taxa na prefeitura para interditar aquela rua. Depois, você teria que comunicar à polícia, para a polícia fiscalizar. Se a polícia não tivesse oportunidade e gente suficiente para fiscalizar, não teria, não tinha lá a seresta. Entendeu? E isso foi de comum acordo com o Ministério Público. Muitas vezes, e com a magistratura também. Muitas vezes, o cara estava fazendo uma seresta aí, a polícia chegava, cadê a autorização? Tem para fazer? Tem não. Acaba. Acaba, acaba e acabava. O delegado ia para o Ministério Público. Mas você tem autorização? Não, tem não. Então, está acabado mesmo. Então, se não houvesse esse relacionamento, esse entendimento entre as autoridades, vai ser muito difícil de se resolver. Mas é difícil demais. Você, Celeste, está de parabéns. Eu acho que deveria, sim, propor, inclusive, este relacionamento nesse requerimento. Isso poderia até ser uma proposta que saísse do Poder Executivo para o Poder Judiciário, que aí convocaria o delegado e o comandante de batalhão para poder fazer essas situações. Porque hoje o que a gente vê realmente é um absurdo. Mas está de parabéns. Eu acho que não é individualmente uma pessoa ou outra que vai resolver o problema. que tem que ser o conjunto. Se não acontecer o conjunto, não vai ter prosperidade nenhuma. É o que eu acho, porque eu tive essa experiência e, na época, funcionou, não é, Maurício? Você lembra que, na época, houve uma diminuição muito grande. E, principalmente, a juventude, como muito bem vem destacando a excelência nos seus últimos pronunciamentos, a juventude que está à mercê de atitudes que sejam louváveis. porque o que nós temos aqui, tem um promotor aqui em Trindade que dizia que o que mais prolifera na cidade de Trindade são bares. Quando você vai para qualquer atividade que não dá certo, aí você... Não, não deu certo nada. Eu deixo abrir um bar para vender cachaça. Então, essa é a realidade. A gente sai de um bar e entra em outro. É mais ou menos assim. Só estão me esquecendo de fazer o tiragosto gostoso, porque eu não bebo mais, pelo menos eu ia para o tiragosto. Satisfeito, vereador. E, vossa excelência, também chama o Conselho Tutelar, vossa excelência. É bom também fazer parte. É importante também. Muito bem. Muito importante. Eu fico feliz em saber que meu requerimento trouxe mais ideias, trouxe colocações. Isso só me deixa com mais vontade de fazer e a gente aqui debater para melhorar. Agora, o que eu quero neste requerimento é iniciar. O importante é a gente iniciar. A gente iniciando, depois as outras situações, elas vão florescendo, elas vão nascendo. Então, o meu objetivo aqui, eu quero que os amados entendam, é iniciar. Porque isso não para por aqui. Quando nós iniciarmos, alavancarmos, aí a gente vai correr atrás de outras coisas. Eu não vou parar com isso. Eu quero fazer valer. Agora, para fazer valer, eu preciso iniciar. Entendeu? Então, aqui é o início. Vocês vão ver, eu trazendo algo a mais. Vocês vão, porque eu disse aqui, eu sou preocupado com a família. A família é o centro de uma sociedade bem justada. Então, aqui é o início. Eu quero que vocês entendam isso. O início de muitas coisas que, durante esses três anos, a gente vai trazer em prol da família. Eu agradeço cada colocação que foi dada aqui. Só enriqueceu e me deixou feliz. Agradeço a todos. O senhor vereador está em votação. O requerimento do vereador Everaldo. Vereador, que for favorável. Continue sentado. O que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Obrigado.